Salve, salve galera! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso canal Professor Edgar Tavares. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês informações sobre o Splitter HDMI. Deixa eu ver se foca aí. Isso, eu fiz o unboxing e testei com vocês. Mas Ed, o que é isso? Por que você está trazendo isso para a gente? Galera, em vídeos anteriores eu mostrei para vocês essa ferramenta aqui de placa de captura de vídeo. Para que serve? Para que eu vou usar isso? Pois bem, eu fiz o teste tanto no meu S10 Plus como no Playstation 5. Eu quero transmitir a imagem para o computador ou para duas telas. Se eu quiser transmitir a imagem do videogame ou do S10 Plus para o computador via cabo HDMI, eu uso a placa de captura. Agora, se eu quero transmitir o vídeo HDMI do meu celular ou do meu videogame para duas telas, eu uso o Splitter. Às vezes isso aqui é um conjunto que podem trabalhar juntos ou até mesmo separado, dependendo da funcionalidade de vocês. Então aproveitem, peguem a pipoca, apertem o play e tamo junto. Valeu! Vamos fazer um unboxing aqui e ver como é que ele está. Também comprei na Shopee, então não se desesperem, o link está na descrição. Vendedor 5 estrelas, super barato, acho que eu paguei R$30,00 nisso aqui. E, voilá! Está aqui a nossa placa, nosso split de HDMI, beleza? A capinha é bem mais simples do que a placa de captura que a gente viu no vídeo anterior. Mas tudo bem, o importante é que isso aqui funcione, né? A gente tem aqui um cabo para carregar porque o split precisa estar na fonte. Então aqui, esse é o split. Como é que funciona, galera? Aqui embaixo, que é a parte da frente dele, tá? Aqui embaixo dele a gente tem a conexão USB porque ele tem que estar ligado, certo? E aqui, depois que a gente conectar, a gente vai colocar a entrada HDMI aqui, ó. Que está escrita até input. Conectando nesse split, a gente tem duas saídas agora. Olha que legal! A gente pega outro cabo HDMI, conecta aqui e manda para a TV. A outra conexão aqui, de HDMI, a gente conecta e manda para o computador. E aí a gente consegue fazer a transmissão online. Então, para vocês que querem fazer transmissão de um videogame, algum console, alguma coisa assim, recomendo vocês comprarem o splitter e terem também a placa de captura, tá? Então é uma junção, é um kit, né? Então é importante que vocês assistam o vídeo da placa de captura. Vou deixar também na descrição aí o link do vídeo, se você não conseguiu pegar no card, tá? E o split aqui. Agora é testar e ver como é que eles vão funcionar em conjunto. Vamos conectar aqui, ó, o USB, tá? Para carregar o nosso splitter. Na hora que eu conectei aqui o USB, ó, se liga, já apareceu a luzinha de carregamento. Agora, como é que vai funcionar? Nós vamos precisar de três cabos HDMI. Um do videogame, o outro da TV e o outro que vai para o computador. Nossa, Ed, quanta coisa. Pera aí, estou meio perdido. Então vamos por partes. Primeiro, vamos conectar a entrada de vídeo. A entrada vai ser da onde a gente quer transmitir o vídeo. Ou seja, nesse caso aqui, é do Play 5. Beleza, esse cabo HDMI, ele está vindo do Playstation, tá? Agora nós temos duas saídas. Uma saída vai para a TV e a outra saída vai para o computador. Então vocês vão conseguir jogar o videogame na TV de vocês e transmitir através do splitter e placa de captura na sua Twitch, no seu OBS, do jeito que for, se for no YouTube e tudo mais. Então eu vou conectar aqui os dois cabos HDMI e vamos ver o que acontece. Pessoal, então ficou assim. HDMI do Playstation, tá? HDMI que está indo, ó, está indo para o computador através da placa de captura. E esse outro HDMI está indo para a TV. Videogame ligou. Na TV, ainda nada. Aqui, ainda nada. Opa! Opa! Olha só, galera, está funcionando. Vou ver de um pouco mais para trás para conseguir mostrar para vocês. Uou! Beleza, ó. Está funcionando. E... Parece e aparentemente está tudo certo. Então se vocês quiserem streamar pelo OBS, sucesso. E jogarem pela TV também. Pedir para entrar aqui no Fortnite, reparem. Olha só que bacana. No último vídeo eu mostrei para vocês que parecia que tinha um delay no meu... No meu Streamlabs, no meu OBS. Provavelmente por conta do meu computador. Eu tenho notebook. Se vocês tiverem um computador game parrudo, funcionará super bem. Então, ó. Sem lag nenhum. Sem lag nenhum, galera. Olha que show. Então vocês conseguem jogar pela TV e streamar pelo computador. E aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo do Splitter HDMI? Acho que vai ser funcional para vocês. Bom, eu agradeço vocês estarem aqui. Aproveite para se inscrever no canal. Dê esse suporte para a gente. Existem diferentes aparelhos que vocês podem usar com o Splitter. Pode ser câmera fotográfica, câmera de vídeo, celular, console. Qualquer coisa que vocês queiram transmitir para duas telas diferentes. Agora, se você quiser transmitir para o computador para fazer streaming e tudo mais. Aí vocês vão precisar do conjunto de placa de captura igual vocês viram no vídeo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E tamo junto. Valeu. Tchau.